Damos graças ao Senhor, nem acredito que eu estou aqui para a segunda parte, na segunda parte do jogo, assim como no primeiro culto, eu vou fazer a mesma coisa agora, pode ser uma mensagem totalmente diferente agora, mas damos graças ao Senhor sobre o futebol americano. Quando eu estava na escola e tinha o jogo, enfim, eu ouvia música, enfim, quando eu estava no college, eu ia no meu armário e eu começava a orar, eu fazia totalmente o oposto, então é assim que eu jogava melhor, eu vou fazer a mesma coisa agora, eu vou orar, assim como eu, se estivesse em um jogo de futebol, pode abaixar sua cabeça. Obrigada, Deus, nós dedicamos esse dia a Ti, peço por proteção, que ninguém fique injuriado no jogo, temos a vitória em Jesus Cristo, Deus, eu declaro que os 49ers vão ganhar o jogo hoje, hoje, no nome de Jesus, desculpa, desculpa aí, ele é cowboy, ele torce para o time adversário, Deus, você ama dos dois times, mas eu oro para que o time da BR ganhe, no nome de Jesus, amém. Desculpa, Mel, mas sou um torcedor dos 49ers. Quando eu vi a camiseta, né, da pessoa usando o uniforme dos cowboys, ele falou que dá uma dor no coração. Eu estava, né, sobre o sermão, enfim, da primeira parte do primeiro culto, que eu creio que Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e eu vou fazer o meu melhor para falar isso, para vocês falarem realmente de coração. Eu sou um cara, né, simples aqui na cabeça, se me falar direita ou esquerda, para frente ou para trás, né, o cara está... Eu sinto que Deus tem me ajudado com a minha fé. Então, se você fala, né, metade da fé, fala, não, ok, eu tenho fé. Se você fala, corre para esse lado, eu vou correr para aquele lado. Então, é uma bênção em alguns pontos, mas hoje eu quero falar sobre alguns... Hoje eu quero falar sobre não, não volte atrás. Em, né, 2023, eu estava perguntando para Deus, Deus me dá uma palavra, o que que você vai fazer em 2023? E o senhor já falou? Ele falou, né, que ele já tinha falado. Ele estava especificamente falando para mim sobre os israelitas, que todos somos pessoas de Deus. Se você é novo aqui ou se você vem aqui já por 40 anos, a gente considera nós todos sempre família, que a gente é parte da família de Deus, que a gente é parte da mesma tribo. Não importa, nós todos viemos do mesmo Deus e a gente serve ao mesmo Deus. Se hoje é o teu primeiro dia, bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa tribo. Deus está nos levando para algum lugar, Ele tem uma promessa para nós e a gente vai caminhar nessa promessa. A promessa de Deus começa pela história de Abraão. Se você conhece a história de Abraão, Deus prometeu um filho, Deus prometeu a ele que os seus descendentes olhariam para as estrelas e olhariam quantas pessoas ele tem através das estrelas. Deus promete coisas para a gente. Deus prometeu para a gente essa igreja. Ele prometeu a você, né, pessoa, a pessoa de Deus. Ele prometeu alguma coisa. E se a gente caminha nessa promessa, a gente tem que tomar cuidado, assim como os israelitas, para tentar não virar para trás. O que eu estava lendo a respeito disso sobre Abraão, né, ele preencheu essa promessa. Abraão fez Isaac, seu filho, e daí ele teve Jacó, que mais tarde foi dado o nome de Israel. E aí, José... Se você não sabe o que eu estou falando, não se sinta mal, mas José... Deus usou José para prover para as pessoas dele, né, na verdade, para o mundo inteiro. O que virou vice-presidente do mundo, José era o profeta. Então, José, né, ele se preparou para ser, né, para providenciar para as pessoas. E isso tudo foi no Egito, porque era onde José estava. Eles, então, moravam no Egito. O faraó morreu, José morreu, os egípcios fizeram as pessoas escravos no Egito por 400 anos. Então, nesse processo de, né, perguntar a Deus... Quantos de vocês têm orado por muito tempo para alguma coisa? Quantos de vocês têm perguntado a Deus, né, para Deus fazer alguma coisa na sua vida? A mesma coisa pelos israelitas. Eles estavam perguntando, pedindo para Deus, né, para entregar a eles. Deus, você não vai, né, entregar o que a gente está te pedindo? A mesma coisa com Abraão, Isaac, Jacó. Deus não tem esquecido deles. Deus ouviu as lamentações deles. Ele, então, escolheu Moisés para libertá-los. Eu não estou me chamando de Moisés. Às vezes, a gente acha que a gente não vale a pena, né, para as coisas que a gente tem que fazer. Alguns de vocês me conhecem, alguns não, mas quando eu me mudei para cá, eu me senti mais ou menos como Moisés, pensando, ah, eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas Deus pediu para que eu fizesse isso. E eu falei sim. Então, eu achei, eu realmente vi que era, que eu era capaz e que era a minha promessa. Minha família, quando eu era, da minha família, enfim, quando eu era mais novo, minha família tem uma fazenda, né? Mas eu sou aqui de São Francisco, mas eu sou mais, assim, mais, que eu sou um cara da cidade. As minhas raízes são da raízes, né, são da cidade, São Francisco. E eu perguntei para Deus. Eu quero um dia, né, ter minha família nessa fazenda. Sempre foi um sonho meu. Era como se fosse uma promessa para mim. Mas para mim, fazer isso algum dia, pensei, ah, isso nunca vai acontecer. Então, mas não muito tempo depois, em 2013, liguei para o meu primo, que nunca recebeu uma ligação minha. Ah, o meu primo ligou para ele. E ele convidou, né, o pastor Dave, para ir morar nesse, nesse, nessa fazenda. E ele falou sim, com certeza. Ele falou, vou sim. Então, ele viu, realmente, que a promessa foi cumprida. Eu sou que sou menos qualificado para isso. Chega até a ser hilário. Eu não tinha nem noção de como fazer as coisas, né, da fazenda. Mas eu tive que aprender como cuidar dos animais, como cortar, né, madeira, lenha, como consertar as coisas que estavam quebradas, enfim, né, diariamente. E a coisa que tinha, tinham gigantes nessa terra, nessa, que, né, estavam, enfim, morando lá já fazia uns sete anos. Enfim, pessoas. Ah, pessoas que estavam lá anteriormente cultivando plantas que não são legais, são ilegais. Aí, ele entendeu porque que o primo dele convidou ele, né, para ir lá, mas... Ai, desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas... Né, eu amei eles, enfim, né, as pessoas que estavam lá antes, mas eles se mudaram para outro lugar. Em nome de Jesus. Então, a terra estava, né, indo super bem, não só por causa da gente, né, não quero... Tirar nenhum proveito disso, mas... Mas eu tentei vender essa... Essa terra por dezessete anos. Então, até que alguém finalmente decidiu comprar, ele falou, o quê? Né, Deus... Né, finalmente, enfim, alguém... Alguém ia comprar essa terra e ele ia ter que sair? Foi um choque para ele. Mas o que aconteceu foi que... A pessoa que comprou essa terra, né, era primo do meu primo. Então, era família. Ainda assim, a gente estava, né, relacionado, era família. Era da mesma máfia, entre aspas, né? A gente só, é, os gangsters. Ele só está brincando. Não, não fique ofendido. It's ok. Então, adore o Senhor. Então, Moisés falou, ok, todos nós vamos. Né, Deus mandou ele, ele ser irmão. Né, levantar os seus braços, enfim, Moisés... Achou que não podia, mas, enfim, ele fez. Mas ele disse sim para Deus, mesmo assim. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. Deus tem um propósito para a tua vida. Né, gente, somos pessoas de Deus. Né, eu sou o líder dessa igreja, enfim. Mas tem um lugar, né, que a gente está direcionando. Deus está direcionando todos nós para um mesmo lugar. Mas eu não sei se você acredita. Uma das coisas que eu quero... A sua perspectiva importa. A sua perspectiva realmente importa. A sua perspectiva vai dizer se... Você vai conseguir ver realmente se Deus tem ou não alguma coisa para você. É difícil, porque a gente gosta de controlar. Quantos de vocês que são super controladores? Levantei a mão. É difícil. A gente quer controlar o que Deus vai fazer na nossa vida. Ela levantou a mão. Eu não sei, eu estou brincando. Não, mas agora é de verdade. Controlar afeta os crentes. É como um veneno para a gente. Porque a gente não pode controlar o que Deus tem para a gente. Porque isso... É... 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 A pessoa não pode simplesmente falar para você sobre alguma coisa. Eu ver. Mas com Deus... Algumas vezes... Ele não me mostra nada. Você não vê nenhuma evidência. Ainda você tem que acreditar naquilo. Então, você só tem que deixar o controle, largar o controle, na verdade. Mas tem alguma coisa certa nessa história, que foi que eles oraram. Eles continuaram orando. Por muitas gerações, ele estava orando, e Deus ouviu as orações deles. Quantos de vocês têm orado por muito tempo sobre alguma coisa? Eu mesmo, eu tenho orado muito tempo sobre alguma delas. Algumas coisas eu tenho visto e feito, algumas não. Mas eu acredito de todo o meu coração que eu vou ver todas essas orações minhas preenchidas. Em nome de Jesus, muitas pessoas aqui também, eu creio, que vão ver o que vocês têm pedido. Como uma comunidade, como uma igreja. E nesse tempo, nessa temporada que a gente está, eu acredito que é agora. Que Deus está criando um belo de um reavivamento. E eu realmente acredito nisso. Eu acabei de voltar dessa conferência. Levamos alguns líderes juntos e eles nos deram uma outra visão, uma outra perspectiva sobre a igreja. Essa igreja que tinha muitas fontes, né? Tinha vários clubes. Vários clubes, né? Que vários adolescentes, enfim, tomavam conta. Isso tudo aconteceu pelos estudantes, enfim, que estavam tomando conta. Eles conseguiram um belo resultado. Então, nesse... Nesse tempo, né? Eu estava até me sentindo mal, me sentindo que eu não valia a pena ali ouvir aquilo. Mas ouvindo aqueles adolescentes virem falando... Tem toda uma logística, né? Tem toda uma logística, né? Para você trabalhar com todas essas áreas dentro de um campus. Ela é minha colega de trabalho, enfim, né? Ela está aqui na primeira fila. Ela sempre me fala sobre... Ela tem sido maravilhosa, enfim, sempre ajudando. Também Deus abençoe a minha esposa. Pessoas sempre estão ao meu redor, me falando, me ensinando sobre logística. Tinha a parte de perguntas. Você precisa pegar pizza. Colocar a parte da pizza dentro do ministério. E precisa dar prêmios. E eu sentei lá e pensando, não... Não, não é isso sobre o que tem isso a ver. Eu sempre sou bem humilde com situações como essa. Eu queria falar alguma coisa. Eu falei, né? Desculpa, mas eu tenho que falar alguma coisa. E ele falou... Eu só quero ensinar... Ensinar para todo mundo aqui agora. Com pizza ou sem pizza. Você tem que colocar o Espírito Santo primeiro. Porque Deus é o único que está ali movendo. Se você colocar o Espírito Santo primeiro... Então, Deus vai vir, vai aparecer. Então, as pessoas vão estar curadas, mudadas. Não é a pizza. Eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas... Mas a ênfase tem que ser no Espírito Santo. A igreja tem que enfatizar realmente isso. Seja lá a tua perspectiva. Quando eu estava crescendo, eu vi histórias sobre o New Life. Sobre essas salas que costumavam ser lotadas. E o Espírito Santo agindo aqui. Não sei se vocês sabem a história dessa igreja. Mas é maravilhoso isso, né? Mas... O que é engraçado é que Jesus falou alguma coisa. Quando eu estava falando com o pastor Caleb sobre isso, ele falou sobre... Em Lucas 5, capítulo 5. As pessoas sempre falam que... Ah, está ali. Mas o vinho mais novo... O vinho não vai aparecer do jeito que era antes. Deus sempre faz de uma forma diferente. Então, a nossa perspectiva sempre precisa... Focada... Que Deus vai fazer... E Ele está fazendo agora. E você é parte disso. Mas não olhe para o velho. Nós somos muito gratos pelo velho. Eu sou muito grato por... Os dias, né? Os dias... Antigamente. Mas eu quero agora para a gente... E eu sei que está acontecendo. Eu sei que eu estou vendo, né? Pelas outras pessoas. Estou vendo isso com um grupo de jovens. Nessa quinta-feira... Tem uma palavra muito poderosa. Tinha 78 pessoas nesse... Nesse... Nesse lugar. Vamos falar... Que os estudantes realmente estavam ali. Que era realmente a verdade. Era o honesto. O Espírito Santo move. Eu sou muito grato por isso. Não é maravilhoso ter isso num domingo? Todas as minhas agendas... Eu coloco nos pés de Deus. Eu coloco tudo o que Deus tem para a gente. Mas não olhar para trás. Eu também não quero virar. Não quero, né? Eu não quero também... Perder o que Deus está fazendo agora. Então, os israelitas... Eles conseguem o que eles perguntam. Eles pedem para Deus. Então, esse processo, né? De ser entregue... Que eles vêm depois. Você alguma vez já sentiu o ser atacado? Meu Deus, né? Várias vezes as pessoas sentem que o inimigo está atacando a gente. Mas muitas vezes a gente ataca um ao outro. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado nessa parte de ficar ofendido. Isso vai na parte de perspectiva. É importante ter pessoas na tua vida que não acreditam na mesma coisa que você acredita. Não estou falando da Bíblia agora. Eu estou falando das coisas... Como os 49ers ou os grupos dos cowboys. Eu estou falando de todos os outros tipos de coisas. As pessoas que realmente não... Que às vezes gostam ou não gostam. Mesmo as coisas que você gosta. Você talvez não vai ser capaz de ver aquela coisa. Então, você pode amar a pessoa daquela forma que Deus quer que você ame ela. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Então, os israelitas fizeram uma coisa certa. Eles oraram a Deus. Então, os inimigos estão perseguindo eles. Mas Deus vai... Um pilar de fogo. Bam! Um travesseiro de nuvem, enfim, de fogo. Talvez você ache que nem a Deus não está oferecendo... Não está... A tua... Você se lembra do que Deus tem feito na sua vida? Você lembra... Lembra o que Deus está te tirando também? Lembra das coisas que Deus tem respondido? Então, tem esse lugar que Deus... Que a gente pergunta para Deus. Que a gente também imediatamente já esquece. E que a gente também... Não consegue nem aproveitar o que Deus tem para a gente. Quando que o Espírito Santo vai vir no domingo, né? No culto de domingo, enfim. Fica se perguntando. Mas está acontecendo. Está acontecendo. É agora. Eu espero que você consiga ver isso agora. Eu quero que você veja isso. Não estou tentando nem esconder de ninguém. Mas eu estou falando que... E você é parte disso. E você pode regogizar... Porque você faz parte disso. E a gente está junto nisso. E esse momento fica cada vez mais forte. Então, as pessoas... As pessoas estão sendo entregues de novo. Liberadas de novo. Então, através do Mar Vermelho. Ele tira o inimigo. Fora. Então, as pessoas vão e pensam... Nossa, eu estou com fome. Talvez a gente devia de voltar para o Egito. Pelo menos lá a gente tinha comida. Eu já falei sobre... Já ter pensado que os dias antigos eram melhores. Eu falando para a minha filha, inclusive. Que os dias antigamente... Era melhor. E a minha filha falou... Pai, eu queria realmente ter... Ter nascido nos dias antigamente. Meu pai, antigamente, também... Me falava sobre histórias, né? Mas eu quero que você... Eu quero que você aproveite a sua vida agora. Sabe? Aqueles eram dias bons. Mas... É coisas que a gente faz. É pessoas... Mas... Eu acho que o que acontece com os israelitas... É que eles esqueceram de orar. Ou eles pararam de orar. Eles começaram a reclamar. Mesmo quando Jesus estava... Deus estava provendo... Em 2022 foi bem complicado. Bem difícil. E eu sei que... Para muitos de vocês também foi assim. E eu sinto muito... Sobre isso. Eu não estou tentando tirar nada disso. Toda... A mágoa, a angústia... A dor disso. Mas eu quero que todos nós... Achamos a esperança. Sabe como que a gente acha? Esperança é através de Jesus. Crescendo a nossa fé. E a palavra de Deus fala... Para a gente orar. O pastor John também falou isso. Eu tenho aqui anotado. Que a gente tem que continuar orando. Seja lá... Em que fase... Em que momento que a gente está. A gente... A gente não vai... Não está indo para frente... Sobre isso. A gente tem que continuar a orar. Continuar a ter fé. Porque Deus está no processo de... De levar a gente para a promessa dele. Então, os israelitas... Começaram a reclamar. E queriam voltar. E Deus falou não. Deus proveu para eles. Deus está provendo para você. Se você tem uma necessidade agora ou não. Mas... Todos nós temos necessidades. A gente tem que acreditar. Que todos nós precisamos ter essa crença. Acreditar. Realmente nas coisas que você não vê. Isso aqui é a fé. Você precisa realmente entender isso agora. Que... Seja lá o que você está encarando na sua vida. Talvez você não veja uma solução para isso. Mas... A tua fé... É uma coisa realmente muito importante. Do que você não consegue ver. Você tem que acreditar mesmo naquilo que você não vê. Você tem que acreditar em Deus mesmo assim. E por mim mesmo. Agora. Nesse momento da minha vida. Eu acredito... Muito que Deus está fazendo isso agora. Que mudou totalmente a direção da minha vida. Para eu estar aqui agora. Parte 2 então dessa história. Sobre ter morado na fazenda. E ele falou que a gente podia morar naquela terra. Para o resto das nossas vidas de graça. E você... Ficaria tudo bem. Mas eu recebi um chamado. Um chamado de Deus. Através do Johnny. Estou brincando. Para vir aqui falar. Nessa igreja. Por 2 minutos. Eu sei que o Johnny nunca ia me deixar falar por 2 minutos. Não, estou brincando. It's ok. Está tudo bem. A gente é melhor amigo. A gente é melhor amigo. Eu não estava aqui. De que eu era muito criança. Enfim, mas... Ainda estava morando nessa fazenda. Essa era uma oração de uma criança. Realmente sendo atendida. Eu vim nessa igreja. Num culto. Acho que foi de sexta-feira santa. Esse lugar estava lotado. Eu estava... Vim, né? Vim de uma cidadezinha que não tinha nem posto de gasolina. O posto de gasolina era uma hora de distância. Eu... Né? Eu estava passando por uns processos bem complicados que eu precisava de cura. Não vou entrar dentro desse testemunho agora, mas... Eu quase morri, mas estou vivo e estou aqui hoje. Então, quando eu entrei aqui na igreja, estava lotado. De parede a parede. E não tinha... Não tinha... Não tinha lugar. Não tinha assento livre. Só tinha o assento perto do pastor Caleb e da pastora Rachel. E eu estava ali, né? Em pé, do lado deles, durante a adoração. Todo mundo estava vestido muito legal, muito bacana. E eu dirigi três horas de Mendocino, né? Só para ouvir o Johnny falar ali por dois minutos. E eu estou aqui na primeira fileira, enfim, só usando minha roupa simples de fazendeiro. Eu pensei, eu não pertenço aqui de forma alguma, mas o Espírito Santo estava ali tanto em mim, que é como se eu estivesse sendo eletricutado. Que eu não tinha sentido aquilo na igreja em gerações. Isso aconteceu comigo quando eu estou sozinho no meu momento de segredo com Deus. Mas eu estava ali, sentindo essa queimação no meu peito, enfim. Eu estava ali tremendo. Deus, eu não quero cair aqui na frente das pessoas. E aí, Deus falou, David, você me disse que, seja lá o que eu te pedisse, você falou que você ia fazer. E eu estou te dizendo para você ir para essa igreja. E eu falei, o quê? Não, por quê? Deus, por favor, não faça isso comigo. São muito diferentes essas pessoas. Desculpa aí, pessoal. Eu amo vocês, eu amo vocês muito. Mas Marim... É uma coisa que Marim... Deus desenvolveu esse amor por Marim, enfim. Que Deus falou. Não é porque eu falei para Deus. Eu não sou como essas pessoas, eles não vão me receber, eles não vão gostar de mim. E aí, Deus falou. Eu estou por você. Ninguém vai ser contra você. Adore o Senhor. Então, isso mudou a minha vida. Mudou a direção da minha vida. Então, naquele momento, Deus falou. Eu quero que você fique aí, de pé com o pastor Caleb e a Rachel. Ele não sabia nem o que significa. Isso. Mas era para ele ser como se eu fosse um guarda espiritual e tudo mais. E ficar ali do lado deles. Eu não era um pastor naquele momento. Eu não estava aqui desde que eu era muito criança. Então, eu mal conhecia eles. Mas naquele momento, eu disse sim para o Senhor. Eu não sei o que significa, mas eu disse sim. Então, ali num curto tempo, durante o culto, só de vir de Mendocino para cá, diria em três horas, enfim, que eu sabia que Deus ia fazer. Então, eu vou te dizer. Ele falou que eu vou trazer o reavivamento que pessoas nunca ouviram nem ouviram. Então, aqui nessa igreja, porque essa igreja tem sido estrategicamente nesse lugar para mim, para Deus. E que eu tenho trabalhado aqui nessa igreja de gerações e gerações. E tem que acontecer aqui, nessa terra. Então, para que essa cidade de São Francisco seja mudada, seja modificada. Isso foi bem estranho, bem... Dessa fase até agora, bem rápido. Nós não temos uma igreja em São Francisco. Eu escrevi isso um tempo atrás. Então, isso está documentado. Então, depois, a gente se mudou. Os meus pais estavam aqui. Espero que eles não estejam vendo, ouvindo. Mas o Senhor disse... Eu quero que você... Eu quero que você mude junto com seus amigos. Eu amo os meus pais, mas estava na hora de mudar. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês, mas... Foi a última coisa no mundo que eu queria fazer. Mas eu fiz. Eu mudei junto com os meus amigos. Compartilhei um quarto com a minha esposa, com a minha filha, com o meu cachorro-gato. Enfim, num quarto só. Porque o Senhor estava me ensinando alguma coisa naquela época, naquele tempo. Eu sabia que o meu pai precisava de mim naquele momento. Então, meu pai faz parte do militar, né? Do exército. Ninguém sabe tudo que meu pai passa, o que tem passado. Ninguém sabe, ninguém faz ideia das situações que ele tem, né? Passado. Eu peço desculpa se alguma vez isso aconteceu, né? Alguém passou... Passou ali, enfim, no... Lá fora no lobby, me chamou, enfim, mas... Eu não consigo desligar. Estou trabalhando. Não posso simplesmente desligar. Meu pai não ia acreditar. Meu pai é um veterano. Ele... Ele cuida dessa parte de suicídios, enfim. Ele sempre tem ligações, todos os momentos. Dia sim, dia não, mas... Pessoas que cometem suicídio, ele tem que tomar conta dessas pessoas. E eu também estou aprendendo a fazer isso. Mas naquele momento, meu pai... Meu pai precisava de mim. Naquela temporada... Eu não sabia. Mas eu fico feliz de ter dito sim. Deus também precisa de você aonde quer que você esteja agora. Simplesmente dizer sim. Nós podemos ou não podemos saber o que Deus está fazendo ou não, mas... Através também de pessoas, através de você. Você tem um propósito. E não é só sobre você. É sobre pessoas que estão ao seu redor também. Que precisam de você na sua vida. Na vida delas. Tua promessa não precisa ser novato. Não precisa ser em Califórnia. Pode ser em Texas. Pode ser, seja lá onde... Mas a promessa de Deus é verdadeira. É verdadeira para a tua vida. Seja lá onde você estiver, onde você for. Essa promessa vai se tornar realidade nessa temporada agora. Você só precisa acreditar. Mas você precisa continuar orando. E não desistir. E orar sem cessar. Que Deus vai... Deus vai preencher. Assim como Ele fez para os israelitas também. Deus vai prover. É como você, né? Atravessar o deserto. Deus cumpre as suas prometas. Todas... Todas as vezes. Então a gente chega nesse lugar que os nossos corações estão... Né? Com os nossos corações estão pensando... As circunstâncias de todos os dias. Eu sei... Eu sei que pode ser difícil. Sei que alguns de nós podem... Né? Estar passando por momentos difíceis. É por isso que a gente tem isso agora. Tem, né? Domingo, para a gente vir e regogizar. E regogizar. Adorar e deixar... Todos... Deixar tudo nos pés de Jesus, né? Deus... Deus quer mostrar para o mundo quem Ele é através das pessoas. Nós somos as pessoas de Deus. Né? Marine County, Novato. Quem Ele é. Ele quer mostrar. E é através da gente. Ele mostrou para o mundo naquela época... O mais poderoso poder... Através do nosso Deus. Os egípcios... Tinha todo o poder... Os escravos... Que eles libertaram. Por causa... Por causa do Deus dEle. A gente vai fazer alguma coisa parecida. Mas não é as pessoas... É pessoas realmente sendo libertadas... Pelo Espírito Santo. Pessoas sendo enchidas... Preenchidas pelo Espírito Santo. E pessoas que precisam ser enchidas. Então, você pode ser enchido... Preencher outras pessoas também. A tua perspectiva tem que mudar. Olhe para onde Deus está te levando. Então, você pode ver aonde você está indo. E isso vai requerer... Isso vai requerer... Um... Um... Não sei a palavra... Um... Endurance. We're going to need endurance. You're going to have to have endurance... To get through this. Jesus falou da palavra... Em Lucas... 18... Sobre uma mulher... Que estava indo... No juiz... Pedindo proteção... Não sei se eu coloquei nos meus notes... Nas minhas notantações... Jesus estava falando aos discípulos sobre isso... Esse exemplo... Porque o juiz... Desistiu... Esse juiz não era o juiz certo. Nós temos que ser... Similares... A Deus que... A gente não pode parar de... Orar... Pela nossa cura. Nós temos que continuar... Temos que parar de ficar na ofensiva... E ir na defensiva... Vai pegar... Vai conseguir... Se você realmente precisa... Você pode simplesmente... Se ajoelhar... E orar... Não tem música... Eu posso começar a cantar... Se você quiser... Eu vou fazer agora... Nesse... 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 Algum desses dias... Eu vou começar aqui a cantar... Se você precisa também... Não, estou brincando... Mas eu quero levar a gente... A entender... Quando você muda a tua perspectiva... E você deixa o controle... Que você vai caminhar na sua promessa... Mesmo se você não consegue ver... Essas coisas... Porque ultimamente... O que acontece com as pessoas de Deus... É que... Ele leva a gente para a terra... Né... Que tinham gigantes... Ele preenche as promessas... Assim como a noção hoje... Por causa... A palavra dele tem sido verdadeira... 2023... Vai nos requerer... Eu acredito que... O aumento da nossa fé... De pessoas... Para Deus... Vai... Vai requerer... Resistência... Vai ser uma temporada... Que a ofensa... E você... E você precisa estar ali... Você precisa estar ali... Aware... Que as pessoas vão te ofender... E não deixar a ofensa... Deixar com que você... Deixar com que você pare de crescer em Deus... Você tem o direito de estar ofendido... Mas isso para imediatamente... 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 Eu ter o crescimento... Eu estou falando... Pela minha experiência... Pela minha... Experiência verdadeira... Quando a Katie e eu... Mudamos... Para... Para... Para os meus pais... Depois dessa... Dessa temporada... Eu sou muito grata... Eu sou muito grata... Que a gente morou lá com eles... Eu pensei... Uau... Isso é maravilhoso... E agora... Qual que é o próximo passo... Deus... Quando é que eu vou ver... A parte do reavivamento... Deus... O que aconteceu foi que... 2019... Foi um ano maluco para mim... No natural... Mas Deus... Né... Teve esse momento todo... Enfim... De oração... Mas... E agora a gente está aqui... Com a igreja em São Francisco... Com... Aqui... Novato... Com esse lugar cheio de pessoas... Em todo ao redor do mundo... Que Deus está cumprindo a promessa... Ele está fazendo o que Ele prometeu... E vocês fazem parte disso... Convidar o grupo de... Né... Música... Enfim... Para chegar ali em cima... Não olhe para trás... Não olhe para trás... Para o teu passado... Para as... Antigas coisas... E tentar recriar aquilo de novo... Mantenha a tua perspectiva... No que Deus... Já há feito... Segure firme na palavra... Faça tudo o que tem que fazer... Está na hora de a gente... Ficar de pé... E caminhar para a promessa... Das nossas vidas... Eu sei que... Não é por conversar de muito... Com muitos de vocês... Que você tem... Né... Necessidades na tua vida... Quando a gente... Se reúne na nossa fé... Com a nossa fé... Isso aumenta... Quando a gente... Permanece juntos... É como se fosse... Uma barreira... Quando a gente adora junto... Se você está se sentindo... Né... Baixo hoje... Porque você está meio cansado... Né... Por 2022... Eu quero que você saiba hoje... Que a promessa... Não tem mudado... Que Deus... Não tem parado... De mudar... De agir na tua vida... Que essa circunstância... Não vai mudar... No seu... A sua... A sua conta do banco... Pode mudar... Em um minuto... A cura que você precisa... Pode acontecer instantaneamente... Nós temos que... Caminhar para isso... E eu quero fazer isso agora... Quero caminhar... Nós vamos caminhar... Para a nossa promessa... Então... Se vocês não se importarem... Eu quero que você fique de pé... Se você puder... Tudo bem se você não puder... A hora que a gente vai nessa parte... Né... Momento de adoração... É tempo para a gente... Caminhar completamente... Dentro... Das promessas de Deus... É o tempo para a gente... Nos unirmos... Todos juntos... Nessa temporada... Que a gente está agora... Que Deus está ali... Colocando o Espírito para fora... E eu acredito... De todo o coração... Que eu mudei... Com a minha família... Para cá... Para estar aqui com vocês... E eu amo... Vocês... Amo o Marim... Eu tenho visto... Mudar... Tenho visto Deus... Mudando devagar... Colocando todos os pedacinhos... Né... Todos os pedacinhos ali... Combinando... O que Deus está fazendo... O que Ele prometeu... A igreja em São Francisco... É somente o começo... Essa próxima temporada... Deus... Eu acredito que... Que vão ter três... Mais três igrejas da New Life... Eu acredito que... Vão ter mais... Três novas igrejas da New Life... Eu não sei como isso... Vai ser possível... Isso não faz nenhum sentido... No natural... Mas é isso que eu acredito... Para 2023... Eu acredito que... A gente vai ver... A gente vai ver... Um ministério... Um ministério... De... Eu acredito que Deus vai restaurar... A riqueza... Deus vai trazer casas... Para as pessoas... Que estão orando... Para isso... Por muito tempo... Pessoas que estão pensando... Que eu nunca posso... Nunca poderei... Ter... A casa própria... Não, sim... Mas você vai ter... Os adolescentes... No high school... Também vão ser muito importantes... Vai ser uma coisa diferente... Uma coisa nova... Acontecendo em todas as escolas... Aqui em Marim... Todos esses adolescentes... Nesse momento... Vão acontecer... Vão passar por esse momento... De reavivamento... Que vai acontecer... Alguma coisa nova... Deus... Obrigada... Senhor Deus... Por toda a nossa família... Obrigada... Por essa igreja... Obrigada... Pelo pastor Caleb... Pela Rachel... Por toda a fé deles... Enfim... Por esse momento... Agradeço... Pelo pastor John... Deus... Também... Pela fé dele... Pelo... Né... A fé... Por todo mundo... Que nesse... Nesse lugar... Que tem... Que tem servido... De geração em geração... Deus... Eu te agradeço... Pelo... Pelo teu serviço... Agradeço pelas pessoas... Que são... Recém-chegadas... Novas... Eu acredito que tu... Tem trazido pessoas novas... Que tenham propósito para isso... E seja muito bem-vindo... Ansiedade... Medo... Solidão... Estão... Debaixo dos nossos pés... A gente não está... Virando para trás... E continuando com isso... Obrigada Jesus... Por todos os nossos times... Por todos os ministérios... Que a gente tem... Todos os grupos... Por tudo o que a gente faz... Te agradeço... Deus... Por todas as pessoas... Que têm estado sempre... Muito no teu reino... Te agradecemos... Por tudo o que tu tens feito... No passado... Por todas as pessoas... Que... Que têm colocado... Nos seus pés... Aqui no altar... Que tu tens colocado... Senhor Deus... Teu espírito aqui... Nessa casa... Encha Senhor Deus... Essa casa... Uma vez mais... Com um novo vinho... Nós não queremos... Pertencer... Né... No vaso... Antigo... De vinho... Mas... Mas sendo um novo... Nós queremos receber... Todas as coisas novas... Que tu tens para a nossa vida... Sobre a nossa... Nossas crianças... Nossos esposos... Esposas... Nosso futuro... Deus... A gente quebra... O espírito de ofensa... No nome de Jesus... Aquele sentimento... De que você não pertence... Que nós não estamos fazendo... Da forma que tem que ser feita... Mas Deus... Eu sei um caminho... Eu sei um jeito... Eu dedico esse dia a ti... Porque... É o dia da igreja hoje... É o teu dia... Toda a glória... Toda a honra a ti... Jesus... Então Senhor... Nós queremos caminhar juntos... Nessa... Mesmo cego... Não tem uma agenda... Eu coloco uma venda no meu olho... Senhor Deus... Espírito... Espírito Santo... Faça o que tu tens que fazer... Em nome de Jesus... Espírito Santo... 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 Espírito Santo...